Fala galera! Mais um dia, mais um vídeo e isso, mais palhetas aí pra gente poder experimentar. E dessa vez eu tô aqui com a Pistol Picks, que significa palhetas pistola. É cara, porque a ideia dessa palheta é justamente você segurar ela como você seguraria um revólver, né? Então você apoia ela aqui na mão e segura ela com a mão inteira. A pontinha da palheta fica aqui. Nós temos a opção de 1 milímetro, 0,5 milímetros e 0,75 milímetros. A Pistol Picks é uma marca patenteada, fica na Flórida, nos Estados Unidos. E a ideia é você ter uma palheta mais fácil de segurar, que você não precisa botar tanta força na ponta do dedo pra segurar. Muita gente que toca muita música com palheta sofre uma fadiga aí. E essa é a ideia deles. Então trazer uma opção que você segura com a mão inteira. Ela é toda feita de policarbonato, que é um plástico super durável. E eu achei bastante legal, viu? Ela tem uma pontinha confortável de tocar. Realmente, você não precisa botar tanta força aqui pra segurar a palheta, porque os outros dedos estão segurando, né? Então você tem uma... Uma... Um ajuste na mão aí mais adequado. Ela veio com essa explicação aqui de como é que você faz pra segurar, tá vendo? Você abre a mão, bota no dedo, né? A palheta na ponta do dedo que você vai tocar. Então, bota na ponta do dedo que você vai tocar e segura com a mão. E eu achei bem interessante. O som é de uma palheta de plástico normal, né? Essa é de 0,75. A grande inovação dela, o grande diferencial pra mim, realmente é o formato inovador que eles têm. Nunca eu tinha visto nenhuma palheta assim. Me digam aí se vocês já viram alguma coisa desse tipo. E eu achei bastante interessante. O site da PistolPix é www.pistolpix-pix.com E a boa notícia é que nós vamos fazer um sorteio aqui no canal. No dia que o canal chegar em mil seguidores aí, nós vamos sortear esse pacote extra que eles me mandaram aqui. E aí você mesmo vai... Dentro de todos os seguidores do canal, a gente vai fazer esse sorteio sem que chegar em mil. E você vai ter a chance aí de poder testar você mesmo a PistolPix. Beleza, galera? Até a próxima! E aí E aí